Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar algo bastante interessante, o que é economia circular. Se você quer saber mais sobre esse conceito, acompanhe com a gente. Hoje nós recebemos aqui para falar desse conceito o nosso amigo Evandro Campos, ele que é aluno do MBA USP Exalc e vai falar um pouco para a gente sobre a ideia central ligada à economia circular. Evandro, primeiro, obrigado por aceitar o convite e o desafio de expor aqui, para aqueles que nos acompanham, essa ideia de economia circular. E até para começar, eu queria te perguntar, o que é economia circular? O que motivou essa ideia? E mais do que isso, como é que é baseado o nosso atual modelo e como é que a economia circular vem mudando um pouco essa percepção desse nosso modelo atual? Obrigado, Auroldo, pela oportunidade. A economia circular, na verdade, é um sistema econômico baseado principalmente na extração, na transformação e no descarte dos produtos, dos bens, após a sua vida útil. Então nós temos que tentar minimizar esses resíduos que estão sendo gerados, rever os fluxos como os produtos são feitos e também objetivar um pouco a extração da natureza, porque são produtos finitos esses insumos utilizados. Mas essa ideia da economia circular, ela muda um pouco o atual modelo que a gente tem hoje, onde você tem o processo de produção, o processo de consumo e o descarte. Quando a gente olha para essa visão da economia circular, ela muda um pouco a forma de pensar no sentido da gente reutilizar e reaproveitar esses resíduos. Fala um pouquinho mais para a gente de como é que essa ideia, de fato, de um círculo fechado e de continuidade do consumo. A ideia é justamente você não ter o descarte e utilizar esses produtos em novas etapas. Então você minimiza o resíduo. A forma correta seria não haver resíduos. Então nós temos que pensar desde a reversão do fluxo, como que é feito esse produto, o design do produto e a utilização após o término desse período do produto. É muito comum quem está assistindo e até mesmo tem dúvidas sobre a economia circular, o cara falar, ah, ele está falando de reciclagem. Não é isso a ideia central. Então eu quero que você também explore um pouquinho. Economia circular é igual a reciclagem? Ou se for ou se não for, quais são as diferenças e as semelhanças entre os conceitos? Não, a reciclagem não é a mesma coisa. Ela é um item que nós podemos utilizar para implantar a economia circular. De uma forma geral, ela ajuda a você otimizar a próxima etapa. Você percebeu o seguinte, que a reciclagem é um ponto central, mas a economia circular está baseada em muito mais do que essa questão de reciclagem. E aproveitar que nós estamos falando de reciclagem, um ponto central é o seguinte. Como é que a gente olha para dentro das empresas e como é que as empresas estão olhando para esse resíduo e de fato como esse resíduo ser utilizado para a geração de um novo produto, ou seja, voltando esse ciclo? Conta para quem está nos assistindo um pouquinho quais são esses novos produtos ou o que tem sido gerado a partir desses resíduos. Certo. Então a intenção é que, veja bem, nos últimos anos o mundo vem trabalhando de um ritmo muito mais forte, de crescimento. Então você tem que estar olhando nesse resíduo no final. As empresas hoje, elas estão objetivando certificar tanto a parte da extração do insumo, o reaproveitamento disso, porque otimiza o processo dessas empresas. A transformação passa por um design ou um redesenho de todo o fluxo utilizado nessa cadeia e a parte do descarte torna-se sendo o insumo para a próxima cadeia. Então isso vira como uma economia circular. É uma economia onde todos ganham. É o que nós chamamos do ganha-ganha. Não somente um vai ganhar, mas todos vão ganhar. Nós temos que pensar na sociedade, nós temos que pensar na eliminação do resíduo e no redesign de todo o fluxo utilizado no sistema. Parar para tomar água. Evandro, o que é bastante interessante da sua colocação, e se a gente colocar um pouco da nossa visão de economia aqui, ou seja, se a gente pensar na taxa de crescimento da população mundial, e onde é que a população mundial está concentrada, nós também estamos falando automaticamente no aumento do volume de resíduos. Ou seja, nós estamos gerando uma pressão enorme sobre os bens e sobre o consumo de materiais do próprio planeta, de uma forma geral. E quando a gente fala disso, nós estamos falando de economia circular também como uma ideia de mudança de mindset, de uma forma de pensar o nosso modelo atual de negócio, e não só o modelo atual de negócio, mas a forma como nós utilizamos os nossos produtos. Dá um exemplo para quem está nos assistindo, como é que a gente pode pensar nessa mudança da forma de olhar os nossos produtos, principalmente sobre a ótica da economia circular? O interessante é que, quando nós falamos em economia circular, nos parece que é um assunto recente. Porém, não é. Existem escolas de pensamento que desenvolvem todo o design de produtos, e isso não tem uma data certa, não teve uma pessoa determinada que iniciou isso, mas houve uma corrente de crescimento a partir do final da década de 70. Existem várias escolas no mundo que olham por isso, e a gente tem todo esse redesign dos produtos, e a gente tem como exemplos as cápsulas de café em alumínio que nós temos hoje. Você tem todo o beneficiamento por eliminar a extração do alumínio da natureza, então você reaproveita esse insumo, e a parte do café é utilizada para fazer o adubo de vasos de planta. Não é um produto requintado, é um produto que é agregado outros insumos para ele ter uma qualidade, mas você fecha todo o ciclo disso. Você minimiza a extração, você transforma o processo interno do produto, e você elimina ou reduz o impacto do descarte desse produto na natureza. Minha mãe quer voltar, tem que pedir um Uber para ela. Ah, minha mãe perdeu o celular. Fala para a Gabi pedir. É só isso? É. Você consegue perceber que no fim a economia circular está presente no seu dia a dia? E, Evandro, vamos provocar aqui por uma lei que tem começado uma discussão, principalmente no Rio de Janeiro, sobre a proibição do canudinho de plástico. O que é que tem a ver essa ideia da proibição do canudinho de plástico, ou seja, a gente pensar na bituca de cigarro, enfim, onde é que isso se encontra num contexto da economia circular? É, nós podemos citar como exemplo o dia da limpeza que nós tivemos dos oceanos, das praias, onde os principais produtos encontrados na natureza, nós temos os canudos mencionados, e também, por incrível que pareça, a bituca do cigarro passou a ser um item que tem ocorrido muito, principalmente nas praias, e isso daí origina muito do descarte inconveniente feito na natureza, e isso passa por um termo que eu sempre brinco com todo mundo, que é a palavra primordial no mundo, é a educação. Então, olha que interessante, como eu coloquei, a economia circular passa por uma mudança de forma de pensar, e essa mudança de pensar passa desde a educação. E um ponto que eu quero te provocar, Evandro, eu estou provocando isso, porque o Evandro, além de ser um especialista nessa área, ele tem procurado levar esses conceitos justamente para a base, ou seja, justamente para as escolas. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência em levar esses conceitos de educação e, principalmente, sobre as ideias centrais de economia circular para as escolas. E como é que a gente, a partir da educação, a partir das escolas, a gente começa a mudar essa nossa forma de uso, exploração e até mesmo descarte dos resíduos. Essa minha ideia surgiu por uma indicação de uma colega do meu trabalho, que ela me apresentou o assunto da economia circular. Como eu tenho dois adolescentes em casa, eu comecei a pensar um pouco em como passar essa ideia antecipada para os estudantes, não só a questão da sustentabilidade e meio ambiente, mas o conceito em si. E conversando com professores da USP, de São Carlos, eu notei que isso, os alunos chegam lá sem esse conhecimento. Então, você leva um tempo para desenvolver isso na cabeça deles, sendo que a gente pode aproveitar muito bem antes da universidade. Eles já chegarem lá, muitas vezes, com conceitos e ideias para serem explorados e para serem utilizados. Então, isso daí traz um benefício, uma velocidade no desenvolvimento do produto no futuro. Então, a minha ideia surgiu por conta disso. O que a gente percebe hoje é o impacto que isso tem gerado na natureza. Então, a gente tem que pensar em uma forma de extrair esse impacto no benefício de um produto. Então, quando nós falamos nos canudos, hoje nós temos no mundo cinco rios que alimentam todos os canudos quase que aparecem, que surgem nos oceanos. E o Brasil é um deles. Então, o impacto, às vezes, de um canudo, não é só na questão da sujeira. É o impacto ambiental para os animais que estão envolvidos nessa biosfera. É a questão da limpeza das praias. E também o reaproveitamento desse plástico como insumo para uma cadeia. Um ponto que é legal e que seria interessante a gente colocar aqui, Evandro, para quem está nos assistindo agora, que está vendo um vídeo de economia, como é que eu consigo tangibilizar, ou seja, levar essa ideia de economia circular para dentro da casa de quem está nos assistindo. Ou seja, quais são exemplos práticos de ações que ele pode fazer no dia a dia e que, de fato, ele está olhando para dentro como, ah, isso é uma ação efetiva de economia circular. Nós podemos citar como exemplo a questão dos condomínios. Hoje, grande parte da população vive em condomínios. Então, você pode fazer uma separação correta do descarte nosso que nós temos em casa, na parte orgânica, dos resíduos gerados nisso daí. O resíduo orgânico, você pode fazer uma compostagem, se for de vontade, ou nós podemos simplesmente separar os materiais plásticos, a parte de cartão, de papel, de jornal, e dar um destino correto para esse descarte. Não simplesmente separar e o condomínio jogar no lixo. Então, não adianta chegar no lixão separado. Esse produto vai ser juntado com outros e não vai ter uma destinação correta. Então, você tem que checar para onde esse produto está sendo enviado e esse produto ser capturado por um novo processo. O que é legal é que nós falamos aqui de um conceito que pode ser aplicado no seu dia a dia. E, além disso, Evandro, como é que a pessoa, ou quem está nos assistindo, pode olhar para outros exemplos, principalmente sobre a área industrial? Quais são outros exemplos que nós temos, principalmente na área de processamento industrial? Nós podemos citar como exemplo aqui a questão do reaproveitamento do óleo descartado pelas indústrias alimentícias. Hoje existem produtos químicos que permitem serem adicionados a esse óleo descartado e possibilitar outra utilização dessa sobra desse processo. Um outro exemplo que nós temos hoje muito presente no nosso dia a dia é a questão das sacolinhas plásticas. Quando nós vamos no supermercado e a gente observa a sacola biodegradável, na verdade, ela é biodegradável, mas a sua destinação tem que ser de uma forma correta. Independe de a gente colocar lixo orgânico ou um produto reciclável. Ela tem que ser tratada de forma diferenciada. Ela não pode ir para um lixão. Se ela for para um lixão, pela falta do oxigênio, ela deixa de ter esse aproveitamento do biodegradável. Então, esse descarte tem que ser de uma forma correta. Até pensando e falando de lixão, uma coisa que talvez você não saiba, mas que é muito comum, o seu lixo pode virar energia ou pode virar combustível. Vamos olhar um pouquinho também, Evandro, para essas questões. Explica para quem está nos assistindo qual é essa ideia de produzir energia ou até mesmo combustível a partir do lixo. O lixo na sua decomposição, o lixo orgânico principalmente, ele produz gás. E esse gás pode ser utilizado de uma forma para fazer um aquecimento ou alguma outra destinação. Então, você tem que ter todo um tratamento desse lixo em um determinado terreno que possibilite capturar, armazenar e transportar esse gás para uma destinação mais correta. Então, a gente tem essa utilização sim. Para fechar esse vídeo, Evandro, eu queria que você colocasse aqui de uma forma bastante simples, quais são os impactos gerais que a gente pode observar desse aumento de resíduos? Seja daquilo que a gente viu no passado da sobrecarga no planeta ou até mesmo dos movimentos migratórios que nós vamos observar. Então, eu queria que você colocasse isso para a gente fechar essa ideia central de economia circular, justamente economia circular, essa ideia de fechar o ciclo, para que você concluísse esse nosso vídeo de hoje. É, esse ponto é bastante interessante porque nós tivemos uma data esse ano, no dia 1º de agosto, não é para ser comemorado, mas para ser bastante observado, é o dia da sobrecarga que houve no planeta. Então, no dia 1º de agosto, nós atingimos um nível de consumo dos nossos insumos que seria para o ano em agosto. Ou seja, nós estamos consumindo muito mais do que nós conseguimos regenerar. E isso daí é um ponto de atenção muito forte, porque se houver um incremento, em determinado momento, vai faltar insumo para todo mundo. Então, isso daí tem um efeito, principalmente efeitos climáticos, muito forte associados a isso. E nos últimos anos, a gente tem percebido o início de uma migração populacional por conta desses efeitos. Existe um estudo da FAO, que eles imaginam que em 2050 vão haver 143 milhões de pessoas migrando pelo mundo por conta dos efeitos climáticos. E vai haver uma concentração na Ásia, na África e, principalmente, na América Latina. Juventude, vocês perceberam o seguinte, quando nós estamos olhando para a economia circular, nós estamos falando também de um novo modelo sobre a forma como nós olhamos desde a produção até o destino final dos resíduos dentro da economia. Portanto, isso passa também por uma mudança de mindset, a forma como nós encaramos o próprio sistema de produção e de consumo. Então, para a gente fechar, também há um princípio muito forte em economia de que, quando uma pessoa faz o melhor para si, indiretamente, ela está fazendo o melhor para toda a sociedade. Esse é um princípio econômico que nós vamos falar mais aqui, que ele impacta diretamente na sua vida. E mais do que isso, para a gente fechar esse vídeo, perceba que economia também está ligado com um pilar central, que é sustentabilidade. E isso é uma ideia trazida dentro do conceito de economia circular. Valeu, galera! Evandro, obrigado pela participação, foi um prazer ter lá aqui. Prazer, obrigado! E espero que você acompanhe, curta e envie suas críticas e sugestões para o nosso canal. Valeu! E aí E aí E aí Amém.